Senhor presidente, queria dar como lida no meu pronunciamento, massificar a luta pelas diretas já e construir a greve geral no dia 30. Nós estamos aqui com esse pronunciamento, tratando de duas grandes manifestações que nós tivemos no Rio de Janeiro e em São Paulo, cada uma com 100 mil participantes exigindo as diretas já, e contra as eleições indiretas e contra as reformas que tiram os direitos dos trabalhadores brasileiros. Por isso, na verdade, o que existe hoje é que o governo Temer está cercado, é um governo que não tem condições de prosperar e de progredir, porque é um governo em que toda cúpula, oito ministros investigados e sem foro privilegiado, Padilha, Moreira, Kassab e o próprio Temer, estão ameaçados de prisão. Por isso, é o povo que tem que decidir pelas diretas já e uma greve geral no dia 30 será a resposta popular.